É no Congresso que vai conseguir discutir a vida das pessoas. É no Congresso que vai discutir o melhoramento e a distribuição de renda das pessoas. E é por isso que eu estudei muito caro. E estou me sentindo muito preparado para ser um bom deputado federal. Estou me sentindo muito preparado para poder conseguir lutar pelas bandeiras que mais a gente precisa. Eu estava numa reunião esses dias em Mesquita. E essa reunião, pessoal, acho que me ensinou bastante. Eu estava querendo tirar foto com um garotinho de quatro anos. Passado, eu tenho um garoto também de quatro anos. E o garotinho não saía da mesa do biscoito. Não saía da mesa do biscoito. Não saía da mesa do biscoito o tempo todo. Uma hora eu fui chegar perto dele e começou a comer rápido o biscoito. E eu falei para ele, vem cá tirar uma foto com o tio Aquiles. Que vinha tirar uma foto com você. Ele olhou para mim e falou assim, tio, não briga comigo não. Na minha casa já dou dois dias sem comida. É por isso que eu estou aqui na mesa do biscoito. E aí, Tatu, só fazendo uma reflexão disso. Eu sei que você tem um garoto pequeno em casa. A gente, quando entra na política, pessoal, a gente tem que saber para que lado ele trabalha. A gente tem que entender para quem que a gente tem que transformar. A gente tem que entender que aquele garotinho precisa de quatro, cinco alimentações. A gente precisa entender que é para essas pessoas que a gente tem que entrar na política. É para isso que você deixa sua família e você entra na política. É para isso que nós podemos dar quando eu entrar na política. É para isso que eu estou há 17 anos na política. Esse é o nosso lado. O lado do Tatu, o nosso lado, é para essas pessoas. É transformar a vida dessas pessoas. É onde a gente transforma. É no Congresso. O Congresso Nacional significa o nosso país. O orçamento do Congresso é determinado para onde vai o nosso dinheiro. E aí eu já quero fazer o meu primeiro compromisso aqui com você. Eu tenho falado que minhas emendas parlamentares vão ser 40 milhões. E quase que a maioria. Eu tenho falado que 90% das minhas emendas, você pode preparar isso já. Eu vou fazer para dar creche no tempo integral das escolas. Vou transformar em cidades. Então, eu já compro a minha equipe. E eu também quero amarrar a minha equipe. É o nome de Jesus que a gente possa fazer uma creche no tempo integral. Não adianta a gente começar a ficar discutindo. Eu vou fazer. Aqui do lado, eu tomo futebol. Após eu tomo futebol, eu fico por isolamento. Vem por lá, eu fico. Eu sou antigo do Darcy Ribeiro, essa escola no tempo integral. Eu fico por isolamento na época. Então, eu marco você retorou isso. Bacana. Então, eu vou. Esse é o nosso compromisso. Onde eu tenho passado. Onde eu tenho pessoas que apoiam a gente. A gente tem dividido um pouco os nossos compromissos de metas parlamentares. E a gente tem que falar para quem que a gente vai jogar. A gente vai jogar para essas mulheres que precisam colocar seu filho numa creche. E poder ir para trabalhar. Poder ir ganhar o seu salário do dia a dia. É para isso. O meu primeiro compromisso que eu faço ali é isso. Esse é o nosso primeiro compromisso. Para que a gente possa colocar uma creche no tempo integral aqui com o nosso metas parlamentares. Mas, o que mais as pessoas aqui querem ouvir, não tem dúvida disso. É o nosso compromisso com o nosso amigo Tatu. Eu, quando conheci o Tatu, e ele falou para mim, olha, eu gostei da sua sinceridade, eu gostei da sua fala, eu gostei do seu jeito, eu gostei que você é um cara família, eu gostei que você é um cara que sabe receber bem as pessoas, e se eu não vier candidato, eu vou te apoiar. E hoje, ele disse aqui que achou melhor fazer esse modelo de apoio, e com certeza a gente vai poder honrar todos os votos que a gente tiver aqui. Eu tenho certeza disso, Tatu. Mas eu queria falar para vocês o compromisso do compromisso com o Aquiles. O Aquiles é um garoto do Eduardo Paes, que colocou para fazer política nas cidades que Eduardo tem prioridade. E eu tenho certeza que Bom Jesus é uma prioridade do prefeito Eduardo. Eu tenho certeza que Eduardo tem falado comigo o tempo todo, que ele quer fazer 30 prefeitos nesse estado. Mas é lógico que ele começa pela cidade, pela capital, que ele vai tentar a reeleição, para ser prefeito, e depois, Tatu, nós vamos jogar todas as esforças do PSP aqui no seu grupo. Como você bem que falou, a gente tem que definir nome, a gente tem que definir ainda a estratégia, o momento certo de falar de candidatura, a gente está vivendo na candidatura de deputado federal, presidente, governador, mas que o seu grupo, a sua direção, para onde você falar, o PSP vai em peso para você. O PSP vai em primeiro lado, o Marcos, o deputado, se Deus quiser, com outros companheiros do deputado federal, que também te apoia nesse compromisso contigo, para poder fazer essa cidade sorrir novamente. O Tatu voltando a ser prefeito dessa cidade, para que a gente possa estar mudando a história dessa cidade, dando cobertura, ajudando, é muito importante, Tatu. A gente olhar as estradas de sinais daqui, a gente colocar em dentro de falamentais, para melhorar o estado de esforamento das pessoas que aqui produzem. É importante a gente dar esse compromisso para você, é importante a gente, com o nosso mandato, colocar o serviço da EME ou da Funcionais de Verdade, que é uma pouca vergonha que acontece nesse nosso estágio, pessoal. Né? Um serviço de muita má qualidade. Então, eu queria dizer para todos vocês, que vocês possam contar com aqueles barreiros. Mas muito mais do que isso, eu vou voltar aqui para fazer muita campanha. Eu vou voltar aqui para poder fazer muito trabalho, bater de porta em porta, de casa em casa, para poder fazer de novo essa cidade de ter um prefeito que foi nosso mandato. Esse é o nosso compromisso, falando aqui na frente da sua avó. Com 82 anos, quando eu início, quero agradecer imensamente a oportunidade de você estar aqui com a gente, é muito importante. Minha avó, no meu lançamento, no sábado, eu reuni 4 mil pessoas, o ginásio lotado, minha avó tem 91 anos. Daqui a pouco eu olhei, quando eu ouvi para minha avó, e ninguém deixa minha avó sair de casa. Conta, né? Ouvir, muita gente, nós perdemos seis títulos para ouvir também na minha casa. Seis títulos. E aí, quando eu olhei, deu aquela embaraça na garganta, falei, o que é isso? Como que é a minha avó veio aqui? Meu Deus do céu! Mas isso é bacana, é representativo. Você está aqui hoje, meu Deus. Apresenta compromisso nosso. Eu não precisava estar falando aqui de compromisso que fiz. Eu não queria ter ficado naquela cadeira, levantado, agradecido, uma festa. Mas, quando a gente quer o melhor para a nossa cidade, quando a gente quer que as coisas funcionem, a gente quer que aquele garantido investido possa ter mais alimentação, que a nossa cidade possa ter mais crédito, que possa ter mais escolas, que possa ter mais hospitais, e o compromisso que farei contigo, eu já fui prefeito, meu tio já fui prefeito, quatro mandatos. A gente sabe que a saúde é problema em quase todas as cidades. E a gente sabe que quando você é a Secretaria de Saúde, ou sua Secretaria de Saúde, não tem quase orçamento, que tudo vem carimbado, que tudo já vem destinado, tem que fazer o Rádio X, tem que pagar o funcionário, tem que fazer isso, eu vou te ajudar, assim que tiver o nosso imenso parlamentar, a gente vai ajudar para diminuir mais dinheiro. Vou falar mais, meus amigos. Mesmo você, faltando dois anos, vai ser prefeito do nosso mandato, independente do prefeito que quer que seja, então vamos ajudar a cidade. Então vamos ajudar a cidade. As pessoas vão saber que é o nosso grupo que está ajudando, é o nosso grupo político, mas a gente político não pode ter essa briguinha, essa birra, e a população ficar perdendo, não. E esse é o olhar do Tatu, o Tatu olha assim, o Tatu é um cara que eu percebi na fala dele, ele disse, olha, muito obrigado a vocês que vieram, mesmo com dificuldade de estar próximo da máquina, às vezes está trabalhando na máquina, mas eu gostaria de agradecer a vocês, porque ele tem carinho, ele fica preocupado, ele coça a cabeça nesse momento, ele não sabe o que as pessoas pensam do outro lado, mas você não, você é um cara que, nesse olhar diferente. Então, pessoal, para poder passar a palavra do Tatu, para fechar a saída de reunião, você me surpreendeu, você me deixou aqui muito emocionado em trazer sua família, esquece de falar nome por nome, para mostrar que são meus amigos de verdade, a questão é essa, do que carinho, mostrar para você que está junto, sempre junto, independente da Tua, do resultado e do número de votos, é lógico que o político vive de votos, o açougueiro vende carne, o dono de loja vende, vende loja de carro, vende carro, ele sabe quem recebe votos, mas, cara, não vai ser isso que vai deixar o meu carinho no futuro. Se eu tiver um voto, se eu tiver mil votos aqui, você pode ter certeza que o carinho vai ser o mesmo, porque é verdadeiro, se não é verdadeiro, a gente tem que cultivar, pessoal, se não é verdadeiro, quando é olho no olho, quando é de coração, a gente tem que cultivar, a gente sabe da luta dessa eleição, a gente sabe que essa eleição está polarizada, a gente sabe que está a briga, de presidente, de governador, que quase não é do que esse é, porque o nosso partido liberou essas disputas, mas as pessoas de verdade estão tudo, a gente sabe o cheio de eleição, eu tenho feito um pouco a corpo, eu faço oito pouco a corpo por dia, a minha cidade é oito, eu acordo com a 6 da manhã, começo no ponto de ônibus, termino, quando escola, eu faço um chá, vou bater depois de saúde, eu rodo muito, e eu sei que as pessoas estão de saco cheio de eleição, então, está dando ainda 39 dias para eleição, para você conseguir aquecer seu título, aquecer seu bloco, para receber um candidato deputado federal, que nem daqui é, aquecer sua confiança, é porque você tem muito prestígio, então, para finalizar minha fala, é gratidão no dia de hoje, por vocês estarem aqui, e por o Tatu ser essa grande liderança pública, muito obrigado, uma boa noite.